O Complexo da Santa Casa em Porto Alegre conta com uma tecnologia inovadora, o robô Laura. A ferramenta, com 263 softwares, monitora pacientes com piora clínica e risco de desenvolver sepse, a infecção generalizada. Instalado no Hospital da Criança Santo Antônio, Laura gerencia 70 leitos. Na tela, o Laura mostra os dados clínicos dos pacientes. Qualquer alteração gera um alerta para a ação das equipes de enfermagem e das equipes médicas. A tela vai mudando de cor até que ela fica vermelha quando o tempo passa e a gente não conseguiu estabilizar o paciente. Além disso, ele nos dá uma visão geral de como estão todas as unidades do hospital. O que possibilita à equipe de enfermagem alteração do quadro funcional, favorecendo aqueles andares onde tem mais pacientes instáveis. O sistema funciona há dois anos e meio em outros hospitais do país. Foi criado pelo analista de sistemas Jackson Fresato. Ele perdeu a filhinha com apenas 18 dias de vida de sepse. Por isso, o nome Laura. Jackson tem participado de palestras explicando a criação. Não existe outra tecnologia parecida com essa no mundo. Robôs cognitivos existem. Há anos, a tecnologia cognitiva, ou seja, máquinas que aprendem, estão sendo desenvolvidas. Agora, um que faça gerenciamento de risco, a Laura é o primeiro. Nos hospitais onde o robô é utilizado há mais tempo, a mortalidade por infecção teve redução de 25%. O objetivo é que até o início de 2020, todos os leitos dos sete hospitais do complexo sejam monitorados. Vamos aos exemplos. Vamos ao passo a passo a passo.